Olá pessoal, eu sou o Spartini Dark e bem-vindos a FIFA! Continuamos aqui com o nosso grande Alex Hunter E...pai, em grande, em grande Marcámos golos, fazemos assistências É pá, atrascemos a taça, atrascemos a taça ao lado dos Estados Unidos Está tudo a correr bem, está tudo a correr bem Estamos de volta a Manchester e... Olha só, social media Estamos de volta a Manchester e vamos começar, possivelmente, agora a época A época, já diz aqui, é tão dejosa a época E vamos ver como é que vai correr na época Certamente está a ser mais difícil do que o torneio Mas vamos ver, vamos ver Para já está a correr tudo muito bem Acho que toda a gente quer ver o Miss Alves tornar-se no jogador que todos sabemos que pode ser Vamos ver se hoje dá passos nessa direção Ok, eu quero muito, eu vou treinar e eu vou tentar Eu vou conseguir ser o melhor jogador do mundo O que é que o Ronaldo se lix? Tens de trabalhar, o Miss Alves Santos, o simples como isso, todo o talento está aí Claro, quando trabalha, é que lá vamos Boa sorte no jogo contra o Watford O Master United, a história desta temporada Será que o Mr. Hunter consegue ser mais do que uma sensação de uma só época? Eu espero que sim, eu espero realmente que sim O Master United e o Miss Alves Santos vão vencer hoje Depois de te ver jogar na final da FA Cup FA Cup Juntei-me à minha equipa local de futebol feminino É engraçado Ok, antes eu terás a oportunidade de exibir Ok, forças a uma sensação, fizemos 3 pontos aqui Marquei um golo ou 2 Jogo em casa Ora, a minha mamãe Que disse Faz com que esta época seja não esquecível Vou torcer por ti até o fim Pronto para reatar a rivalidade Rapaz, é, é verdade Não sei, não sei em que... Será que está no Watford? Em que equipa é que está o Garrett? Eu não sei Entretanto, vamos ver Nova época, novo da William Futey Chegou um modo furtivo o Alexander Ok, isto já tinha visto Ganhamos mais uma de certo, é isso? Não, equipamento As chuteiras Não, não gosto Eu quero continuar com as minhas Estão-nos a dar sorte Portanto, eu vou continuar ali Que elas já estão treinadas e tudo É só chutar e gol Chutar e colho Ok, Atford Primeiro jogo da temporada Vamos, vamos ver como corre Eu espero que vem De regresso Eu espero realmente que duvam Estão os caras Estão os caras Estão Esta sezão, nós temos que empurrarmos mais Workar mais Cada ponto é crucial Nesta liga Então, sai lá E me mostre no gafo Quanto você quer Vamos, vamos Vamos embora Ok Ok Como Hunter sempre Ok Estatisticamente somos bastante melhor do que eles Mas isso Não quer dizer nada Estatisticamente Total Madrid, Barcelona E Manchester São melhor que muitas equipas E também perdem Também perdem Mesmo assim Ninguém mais seguidores Mesmo assim Não é só vitórias Também há derrotas O Manchester United Precisa esperar ter poucos Uma responsabilidade Vem para jogar Para o United E o Alex Hunter Foi na última sezão E realmente Foi na segunda sezão Caraca para as fotografias É, o chute, o chute, o chute, o chute, pode pesquisar Há, algumas pessoas mostram o que o Alex Hunter Ele tem o temperamento para lidá-lo E o Chelsea vai continuar e ter uma boa campanha Vamos lá É isso Palminhas aí Vamos lá Não vai que eu querem jogar Caraca É bem, é bem Foi bem, foi bem Foi bem de jogar Ah, caraca Vem com medo aqui Depois dessa half-clearance Vem com medo Agora, Mkhitaryan Vamos para o ataque agora Ah, passe, passe Última passe Ele tem apoio aqui Nemunia Matic Hunter Ah, que porcaria Ah, que porcaria Ah, triste, tem ganho a bola Aí, era fixe Eu estava depois sozinho à frente Oh, que mau passe, Hunter O que estás a fazer, rapaz? Dini E ele dá a volta Ok, ok Tá, ia a bola É um target no front post A bola de guarda Não tem dúvida sobre isso Foi uma cruzada É realmente Nemanja Matic Togba E, uh, Herrera Um mau passe, pá Vocês têm brincar comigo Que tamanho, né? Não tem dúvida Não tem dúvida É um pouco mais É rápido, mas é nossa A bola E eles conseguem E eles conseguem A bola É isso, é isso Não tem dúvida Pressiona, funciona Já ganhou, já ganhou Já ganhou, já ganhou Rojo Foi na linha, foi na linha Oh, eu estou sozinho, pah, que merda, pah, ele poderia dar o defender a Yajinô e ainda irá lá, ele vai um pouco mais rápido, ele tem que ser tão forte, já foi, já foi, o Jal, está vindo para o pote, Jalic está com o palco, ele já criou o medo, Nemanja Matic, António Valencia, Que merda de passe, foi esse Eu sei que esse jogador não é tão quente com esse tipo de jogo O bolo estava na outra parte e eles estavam jogando o futebol na outra parte E o Herrera Carrera Tem que começar a perder a bola, eu espero que eles estão jogando o futebol Eita Eita Passa a bola Boa, boa, boa Vem ganho, vem ganho Vem ganho Passa logo ali Já foi, já foi, já foi Desculpa Marcel Vem ganho Eu vou lá fazer a tua posição Aqui é o Martial Vem ganho Nemanja Matic Boa jogada de passeio deles Agora Antony Martial, entregue para o posto de longe Graças Falta Falta Põe na linha Põe na linha Põe na linha É Alex Hunter Nossa, nossa Ah, fora de jogo Coisa que é fora de jogo, eu não tenho cúpula Eu devo dizer, é a coisa mais difícil em todos os oficiados, eu acho Mas, esse assistente Ele tem olhos e olhos Eu certamente não quero fazer esse trabalho Certamente físicamente, os primeiros 45 minutos Ok, ok Ok, ok, não está a correr tão bem que má para a época Não custa nada disto Conseguimos aqui fazer alguns pormenores Mas, não está a dar Não está a dar Vamos lá Hunter Vamos lá Hunter Esperamos que a segunda parte vai oferecer muito mais entretenimento Do que a primeira parte Não tem muito a viver, não tem muito a viver, não tem muito a viver Ah, eles foram estalhos, sem vida Eles foram... E ambos os gestores vão estar se encaixando em seus jogadores Vaca em cima, a sério Promissão de construir-se Até aquele desafio Agora Anthony Martial E Herrera Tem que ir buscar, oh graças Que este gajo... Vai, vai, vai Que sorte, que isso Que vaca que tiveram agora Herrera Pressiona, pressiona Ganhou, ganhou bola Não é possível, Marcel Essa é nossa Essa é nossa Pegou-se, pegou-se Temos com 6.5 pá Aqui, daqui Que isso, que isso pá Mas este gajo Estão armados em estúpidos Passa-me a bola, se a favor Alex Hunter Daí Dahlian Hunter Anthony Martial No meio Era bem, era bem Era bem E Herrera Estão indo para a oposição Agora, Manchester United Estão sendo substituídos Vai ser um quadro Foi um bom esforço antes Não é isso, Alan? Aqui está Mkhitaryan Estão indo para o gol Não estou a jogar Nada Os gajos não passam a bola Pressiona, pressiona 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 Caraca É, vou-me embora Quase ver Ó, também era Por Porcaria Sai do encontro Oh, foi, não foi? Foi Tivemos uma pré época tão boa Tão boa E agora tivemos uma merda de pontuação Nem gols Nem resistência Nem nada Ok Subiu alguma coisa ou não? Subiu nada, nada. Ficou aqui a 0-0. Caraca, estúpidos, pá. Estúpidos. Ok, publicação. Não consegue quebrar a igualdade do meu excesso. Estava além do empate. Resultados a esperar do empate. Qualqueria de empate, pá. Personalização. O que é que tu tens? Espetus. Braço direito. Faixa tribal. Equipamento. Mais esteiras. O que é que me pegou agora? Hum, estas vezes me são porreiras. Vou jogar com estas agora. A Viera. As outras estávamos a dar sorte mesmo. Já perdemos um jogo. Ou quer dizer, não perdemos, empatamos, né? Isso é uma má forma de começar a... É a época, pá. O Hunter, como é que é? Caraca, pá. Você ainda está trabalhando com essa coisa? Uma grande deadline amanhã. Você tem alguma coisa de isso, Daniel. Você não terminou em tempo. Michael. Ah, ah. Você tem alguma coisa de vocês, Sunshine? Jim, Catherine... Michael, você está em tempo para o seu café. Pegue um café. Não, não sei se eu não. O que está acontecendo? Parece que a sua performance na torre de preseason está se tornando algumas cabeças, Alex. Não sei que eu estou surpreso com a forma que você está dominando o jogo. Quem? Quem é? Bem, eu estou fazendo alguns muito interessantes chingos com repos de alguns dos melhores clubes de Europa. Buen, PSG, Atletico. Ah, e eu só saquei com uma pessoa representando... Espera por isso. Ninguém mais do que... Los Blancos. Los Blancos. Calma. Nós somos Madrid. É a mesma coisa. Parece que você fez bastante a impressão dos EUA, não é? Bem, são primeiros dias, mas eles gostam de falar sobre você em português antes de a janela de transferência. Isso... é tão grande como é, Alex. O Alex. Muitas estrelas. Muitos jogos. Muitos contratos. Muitos contratos. Você não me estávando. Como você sabe que essas eram minhas idolas de idos de idade. Raul. Roberto Carlos. Zidane. Vamos lá. Parece abençoado do que o Asian estava me dizendo. É uma honra. Claro. Mas você está no 18º, Alex. Você sabe, é um sonho. Eu entendo. Mas o pressão que você pensa sobre isso. Você vai estar lá no seu lado. Acho que até tinha 17º. E com a equipe deles, você provavelmente não vai ser um iniciante. Há muitas chances em sua carreira em sua carreira agora. Isso é uma mudança de risco. E os fãs... E os fãs... Eles não vão esquecer. Não para algo assim. Eu sei, pai. Eu sei, pai. Eu sei. 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 que não vai evoluir tão depressa. Mas vamos experimentar só para ver. Eu sei. Que ideias. Fatela. Muito fatela. Ok. Nunca mais. Nunca mais. Eu quero este jogador no topo. Ok. Mas tudo bem. Vemos na próxima. Ok. Mas... Real Madrid é Real Madrid, né? Ok. Então, vamos dizer... Real Madrid... Tem lá agora o Ronaldo português. Antes do dia de 31 de agosto de transferência. Alex. Você é certeza de que isso é o que você quer? Se você ficar aqui, nós podemos continuar o desenvolvimento, e depois em alguns anos... Mas ele é um dos maiores propriedades da Premier League agora. Se isso é sobre o seu contrato atual, Michael e eu já estamos discutindo. Isso é tudo sobre o dinheiro. Eu sugiro que nós vermos como isso funciona. Obrigado. Mas... Se você é sério sobre o que você está passando, Alex, você vai precisar de transferência. Vamos ver. Vamos ver. Eu acredito que a gente vai jogar bem. e que vamos conseguir o nosso contrato. Ok. Só temos um para hoje. Boa sorte no jogo contra o West Ham. Nice United. Vamos lá. Vamos lá. Ui, meu Deus. La pressione. É. Eu acho que... É. É. Bem... Tem razão. Tem razão. Tem razão. Eu vou dizer que não. Começamos para o túnel. Sub para o banque. Vamos lá. É tudo sobre a internet. Os fãs? Não sei. Felicidades, Morami. Vamos lá. Começa a parecer não tão bom a transferência. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Temos que... Conseguir. Temos que conseguir aqui fazer um bom jogo. Senão estamos desgraçados. Ok. Os seguidores começam a subir, né? Não sei como é que vai ser depois da... Para aumentar o teu valor de transferência para cem milhões. Cem milhões não. Dez milhões. Dez milhões. Conquistar no mínimo seis pontos. Nos primeiros três encontros. Ok. Por isso precisamos ganhar jogos. Vá. Vamos lá. 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 Temos aqui, né? Temos lá em relação. O palco tem como uma batida. Isso. passo. Não podemos perder. Quem sabe se é verdade. Mas se Real Madrid Cabrinha vembujavissão e nãoКTcht vai por eles. enemies são tão difíceis. Foi Vamos ver o que acontece na próxima semana, você pode imaginar? Bem, alguns dos fãs aqui, eles estão apenas percebendo as histórias nas notícias realmente, mas eu acho que Alex Hunter pode ter um pouco mais bem direitinho de jogador, enquanto ele atrapa a cruz. Marco Arnautovic. Pressiona, pressiona. Checo Kuyate. Estão realmente chegando à oposição, tão longe na pista agora. Esta é uma oportunidade. Quando você pode ver o free kick em uma área como esta, você poderia estar em perigo. Então, vais tentar o remato, é? Não saís da barreira, estás parvo ou o quê? Que merda. Checo Kuyate. Não temi. Lanzi. Lanzini. Nemanja Matic. É, largue-me, caraças. Já está, já está, já está. Pô, que bacaraças, pá. De um ponto de vista defensivo. Sim, bem, eles realmente convergiram com ele rapidamente. Ele não perdeu muito, mas ele perdeu. Javier Hernández. Está impressionado, pá, tem impressionado, pá. Não deixou os homens jogar, caraças. Hernández. Essa é a nossa, essa é a nossa. Põe na frente. Põe na frente. Oh, caraças, vai para trás. E esse rumor, Alan. O que é a sua mente? Nossa, não. Ih, então, então. Que isso, pá. Ah, que merda. Está tão largo, amor. Vai, 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 vai. Ui, caras, a ser uns mal... Ah, mal pedido o quê, pá. E, uh, Herrera. Time to go to Anfield where Alan McAnally has got some news for us. It's the second goal for Liverpool. It's been scored by Jordan Henderson. There was a little bit of luck on this one. As he took on his marker, the ball came back to him from the challenge and he carried it towards the goal and passed the keeper. 34 minutes, please. 2-0. Thanks, Alan. Olha o espaço. Foda-tudo, pá. Nervoso, pá. Ah, vai cheirar a bola, óbvio. Ah, vai cheirar a bola, óbvio. Quanto tempo? 38. Bora, bora, já foi. Bora, bora lá, bora lá. Não vou conseguir chegar ali à frente, pá. O que é que se passa? Nemanja, Matic. Damian. Togba. E, uh, Herrera. Agora, eles têm uma chance nesta parte da pista. Ah, que uma paz, caras. Togba. Ainda é muito bom, mas a move se separou. Lanzini. O Rufri foi escolher 2 minutos extra. Agora, Miquitaria. Foda-te aqui. Caraca, espada. Não pedi a bola. Tinhas o Pogba atrás. Que porcaria. Merda. E eles começaram no começo da segunda parte. Nós podemos ouvir de Alan McAnally, de Hawthorns, hoje. É o segundo gol para o West Bromwich Albion. Foi derrotado por Jared Barrier. Ele perdeu o seu marcador de um lado e apoiou para casa. 47 minutos de jogo. 2-0. Muito obrigado. Pogba! Outro em frente do gol. Isso é marcado, rapaz. Onde está o Promwich Albion? 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 Um rápido para Alan. Eu tenho medo de ter que ir aqui. O jogo está agora 2-0. Tem um perigo para este ataque. Está vendo bem do seu ponto de vista. Aqui é Martial. Togba. Ander Herrera. Henrik Mkhitaryan. Martial. Tem um perigo para o Promwich Albion. Tem que ser substituído outra vez. Que merda! Manzini. Tem um perigo para o Promwich Albion. É um perigo para o Promwich Albion. 59 minutos de jogo. 3-0. Togba. Tem um perigo para o Promwich Albion. Aqui é o Hunter. E eles cortam ele. Marco Anatovic. Boa posição. Eles trabalham com esse ataque muito bem. Vocês podem encontrar uma posição perigosa agora. com o Promwich Albion. Tem um perigo para o Promwich Albion. Tem um perigo, não é? Para guardar a bola assim. Foi bom progresso com esse ataque. O Promwich Albion. 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 Caraca. Mas eu não consigo tirar a bola a ninguém. Olha, essa bola para que é o desgraçado. Você se exigiu aqui. Ah, interessante de novo. De novo Alan McInally. Obrigado Alan. Aqui é Martial. Caraças. Mark Noble. Corta a bola. Ander Herrera. Agora Antony Martial. Já foi, já foi, já foi. Caraças. Ui, não fui eu. Que sorte. Ah, fui eu. Que caralho. Aumentos temos com 7. Olha, só lixo. Simular o resto do coto. Eu não caio bem com outro nenhum. Que caralho. Temos a jogar tão mal, pá. Ah, vai lá. Aumentos ainda ganhámos 2-0. Fiz, 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 fiz. Já conseguimos ganhar 2-0. É bom. É bom, é breve. X-tisões, 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 x... O que é? É bom. O que é isso? O que é isso? Não é o que aconteceu. Ah, não se preocupe, isso é normal. É tudo parte do transfer-meri-go-round. Normal? Parece que as coisas estão sendo fora de controle. Estão todos aqui. Ainda não tem oferta oficial. Todos os grandes clubes levam os transfer-meri-go para o White House. Estou conhecendo o cara hoje. Deve ser feito e desfazido pelo AM. Só mantenha a confiança. É bom. Espero que vocês tenham os melhores interesses do Alex. Vamos lá, grandadad. Não estamos aqui de novo, estamos? Não. Quando nunca nos deixou? Olha, o Garrett disse isso. Eu espero que não. Se não estou desgraçado. Eu espero mesmo que não. Ok, pessoal. Vamos ficar por aqui. Estamos aqui nesta... É coisa de futebol, não é? Intrigas... Vai ser transferido? Não vai? O que é que vai acontecer? Não sei o quê. Às vezes é a última da hora. Pensa uns minutos ou uns segundos depois e já não deu. É sempre a mesma coisa. Mas pronto. Se ainda estás aqui, desde já o meu agradecimento. Pense em subscrever o canal e dar um like aqui neste vídeo. Mais viram? E por hoje é tudo. Então vocês. Beijo-vos no próximo vídeo. Tchau.